Não sou eu quem vive Mas Jesus quem vive em mim Nesse mundo passageiro E não sei viver Não ameis o mundo, irmão Nem o que no mundo há Livra-te do mal agora E receba a glória que Jesus nos deu Não sou eu Não sou eu quem vive Mas Jesus quem vive em mim Nesse mundo passageiro Não sei viver Não ameis o mundo, irmão Nem o que no mundo há Livra-te do mal agora E receba a glória que Jesus nos deu Vindo em mim Todos oprimidos e cansados Aleviarei a nossa dor Para todos sempre Jesus está à porta O teu coração está batendo Se abrir e se amplificará Para sempre Como é Como é Eis-me aqui na sua porta Se alguém ouvir a minha voz E abrir a minha voz E abrir a porta Entrarei na sua casa E com ele E com ele E ele comigo E com ele Não ameis o mundo, irmão Nem o que no mundo há Livra-te do mal agora E receba a glória E receba a glória que Jesus nos deu Não sou eu quem vive Mas Jesus quem vive em mim Nesse mundo passageiro Não sei viver Não ameis o mundo, irmão Nem o que no mundo há Livra-te do mal agora E receba a glória que Jesus nos deu Vindo em mim Todos oprimidos e cansados Aleviarei a nossa dor Para todos sempre Jesus está na porta O teu coração está batendo Se abrir e se amplificará Para sempre Como eu Como eu Tu serás Serás Como Jesus Como eu viver Sim Habitarás junto com ele Na sua casa E com ele E com ele Com ele Com ele Com ele A sua glória Terás a vida eterna Com Jesus Com Jesus viverás